Senhor Presidente, demais membros da mesa, senhores e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas, aqueles que estão nos acompanhando por meio das redes sociais, Facebook, Instagram, que acompanham em tempo real as nossas ações na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, de forma transparente, de forma verdadeira, o Maranhão de verdade, o Maranhão da realidade, não o Maranhão da propaganda enganosa, não o Maranhão que aparece no horário do Jornal Nacional e no horário do Fantástico, com o dinheiro público. Então, o Maranhão de verdade, o Maranhão real, sem subterfúgios. Então, o nosso pronunciamento é feito de forma real e permanente aqui nas redes sociais. Quem quiser acompanhar, quem quiser debater, de forma séria, de forma responsável e transparente dos recursos públicos do Estado do Maranhão. Então, senhores e senhores, nós acompanhamos agora, nas nossas redes sociais, um abraço a todos que nos acompanham, um abraço para o nosso amigo Marcos Frazão, um abraço a todos que nos acompanham nas redes sociais. Senhor presidente, mais uma medida provisória, no pronunciamento anterior, eu já falava da crítica às medidas provisórias, cumprimentar os nossos deputados que estão de forma remota. Nós temos ali deputado constituinte, deputado Edivaldo Holanda, nosso abraço, um bom dia. Nosso amigo deputado Zito Rolim, prefeiturável, pré-candidato a prefeito lá de Codó, nosso amigo Edson Araújo, nosso cordial bom dia. Nosso amigo deputado Rafael Leitoa, líder do governo, está convalescendo. Nós desejamos que V. Exª possa se recuperar o mais rápido possível e possa voltar para a Assembleia Legislativa para os nossos debates saudáveis, democráticos, em defesa da população do Estado do Maranhão. V. Exª do lado de lá, deputado Elito do lado de cá. V. Exª do lado do governo, deputado Elito do lado do povo. Nós continuamos de forma respeitosa essa nuta, esse debate aqui em defesa da população. Deputado Rafael Leitoa, que nos ouve atentamente. Mais uma medida provisória, abrindo o orçamento do Estado em favor do Fundo Estadual de Saúde, um crédito extraordinário de R$ 71 milhões. E aí vem o nosso questionamento, deputado Rafael Leitoa, e todos os demais pares, população do Estado do Maranhão. Para onde está indo tanto dinheiro para o governo do Estado? Segundo já ressaltou, no seu pronunciamento, quem também me antecedeu, deputado César Pires, nosso apreço, respeito e admiração à V. Exª, como homem público, homem íntegro e correto, e que faz um brilhante trabalho na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, como oposição e defesa da nossa população. E durante o seu pronunciamento, deputado César Pires chama a nossa atenção para um dado trazido à Assembleia Legislativa, pelo deputado César Pires, externado o Estado do Maranhão, por meio do senador Roberto Rocha, senador da República, senador Roberto Rocha, do nosso partido, e destacando que o Estado do Maranhão, não estou falando Flavidino, o Estado do Maranhão, governo, Estado e municípios, já recebeu mais de R$ 6 bilhões, R$ 6 bilhões do governo federal. E para onde vai tanto dinheiro? Nós não podemos permitir que tanto dinheiro vindo do governo federal para o combate ao coronavírus, para o combate à Covid-19, para implementar a saúde, para melhorar a saúde, e que realmente, verdadeiramente, não melhore a saúde do Estado do Maranhão. A saúde pública do Estado do Maranhão, ela é deplorável, ela é caótica. E eu convido qualquer um deputado, nesse exato momento, se quiser sair daqui agora, comigo, no Hospital Socorrão 1, no Hospital Socorrão 2, no Hospital da Criança, e convido também, por meio da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, temos várias denúncias de vários hospitais, e eu convido para fazer duas visitas, duas visitas oficiais. Vamos solicitar, por meio de requerimento da Assembleia Legislativa, a visita ao Hospital de Chapadinha. Recebemos muitas denúncias, muitas reclamações, vamos fazer uma visita em loco pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Convidar também a Defensoria Pública, convidar também o Ministério Público, convidar também a OAB. São órgãos que recebem muitas denúncias, muitas demandas, muitas súplicas, muitos pedidos de apoio da população. vamos fazer uma visita em loco, uma visita de inspeção, de fiscalização, lá no Hospital de Chapadinha. Vamos também percorrer mais alguns quilômetros e vamos à cidade de Lago da Pedra, onde o hospital foi inaugurado e só está atendendo com 10 a 20% da sua capacidade. Vamos fazer uma visita em loco. Eu já tenho a agendar essa visita. Já mandei o ofício para o Ministério Público, para a Defensoria Pública e para a OAB. Vamos fazer convidando a Comissão de Saúde da Assembleia. Vamos fazer uma visita, ressaltando a importância do poder fiscalizatório, do poder legislativo, tão bem ressaltado pelo deputado César Pires. Mas fica o nosso questionamento. Para onde vai tanto dinheiro? Deputado César Pires, se V. Exª talvez tenha esquecido, mas já tenha o conhecimento, já foi publicado hoje no blog do jornalista Gilberto Leda que o governo do Estado recebeu mais 245 milhões de reais. É a segunda parcela de 982 mil reais. O governo do Estado recebeu no mês passado 254 milhões de reais. Está recebendo hoje mais 245 milhões de reais. 500 milhões de reais. 500 milhões de reais. E nós chamamos a atenção que tanto os municípios como o governo do Estado têm recebido esse dinheiro. aproveitando aqui para cumprimentar a nossa amiga Lu Duarte Anderlein falando com relação a Caim Campo. Lu, nós fizemos isso durante o início da pandemia. Nós fomos para a linha de combate, para a linha de frente e visitamos as UPAs. E eu estive aí na cidade operária, que é a região da minha amiga Lu Duarte Anderlein. Eu fui à cidade operária, visitei a cidade operária. E ao visitar a UPA por duas vezes, nós constatamos naquele momento de pânico, no olhar das pessoas o medo, o pavor da Covid-19. Nós estamos hoje, segundo o governo do Estado, em uma situação bem melhor. Nós temos 100 mil casos de infectados e 2.500 óbitos. E o governo do Estado fechou hospitais. Nós queremos, nesse momento, solicitar ao governo do Estado que conclua as obras do Hospital Metropolitano, do Hospital de São Luís. Como eu falei, durante a Copa do Mundo, durante as Olimpíadas, as obras ficaram para a posteridade, ficaram para a população. Nós não podemos permitir que, nesse momento de pandemia, nesse momento de crise sanitária e crise econômica, logo após a pandemia, não fique nada para o governo do Estado. Nós precisamos que, depois da pandemia, não sobe somente a dor, o sofrimento e os óbitos. Nós temos que lutar para que, depois da pandemia, a dor, o sofrimento, o luto, a saudade dos entes queridos, mas que possam ser transformados em ações de melhoria da saúde pública do Estado do Maranhão. Que uma mãe que é pobre, que é humilde, que é hipossuficiente, que saia lá do anjo da guarda, que saia da cidade operária, que saia da cidade olímpica, e ela possa levar o seu filho no hospital da criança e ter o seu atendimento. Que as pessoas não padeçam mais na fila do corredor, no hospital Socorrão 1, no hospital Socorrão 2. Que as pessoas possam ter uma saúde pública de qualidade. E a maioria da população depende de um serviço de saúde pública de qualidade. Então, senhoras e senhores, mais uma vez, o governo do Estado, com muito dinheiro em caixa. Com muito dinheiro em caixa. Nós só temos a esperança de que a saúde pública do Estado do Maranhão, após a pandemia, possa ser uma saúde pública de qualidade e que possa realmente atender os maranhenses. Porque estamos de olhos atentos, olhos abertos, e vamos continuar fiscalizando, cobrando, denunciando, para que a população do Estado do Maranhão tenha verdadeiramente saúde pública de qualidade. É o que tinha para o momento, senhor presidente. Ah, gente, só destacando, nós não somos contra o projeto, não podemos votar contra o projeto para depois dizer que somos contra os recursos públicos para a saúde do Estado do Maranhão. Somos a favor do projeto? Sim. mas destacamos a importância da fiscalização, da transparência, para que o dinheiro público seja realmente aplicado para a melhoria da qualidade de vida da população. É o que tinha para o momento. Que Deus abençoe a todos. que Deus abençoe a todos. que Deus abençoe a todos.